Fala galera, bom dia! Bem-vindo a mais um Dica de Treco. A trilha de hoje é Açude do Camorim. Essa trilha foi organizada pela Academia onde eu treino, a BodyX. E o bacana é que ela tem um cunho social. O pessoal resolveu arrecadar alimento não perecível para doar para uma instituição carente. Um lar de crianças, crianças órfãos. Lar Maria de Lourdes. E o interessante é que comoveu os alunos da academia, mesmo que as pessoas que não vieram aqui na trilha hoje, eles doaram. Então a gente resolveu aumentar o tempo de recebimento desses alimentos para a semana que vem fazer a entrega. Então vai ser um ato bem bacana da academia e eu vim aqui para prestigiar essa ação deles. Acompanhe a gente! Essa trilha fica no Parque Estadual da Pedra Branca. É o maior parque aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele é tão extenso que abrange 17 bairros e ocupa 10% da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 1974. É um parque pouco frequentado. Essa trilha tem mais ou menos 3,9 km para ir. Nós descemos da van no Largo da Igrejinha e andamos 2 km até chegar ao parque. Então a trilha vai ter mais ou menos 6 km para ir e 6 km para a gente voltar. Uns 12 km. E uma curiosidade, pessoal, poucas pessoas sabem. Esse lugar que descemos da van tem uma das igrejas mais antigas do Rio de Janeiro ou do Brasil. Ela foi construída em 1625. Ela é tombada pelo Iphan. Bem bacana! Música 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 Aí galera, depois de uma hora de caminhada, chegamos aqui ao sul do Camorim, uma construção feita pelo homem, no início do século XIX, tem 18 metros de profundidade, é um quarto da Lagoa Rodrigo de Freitas, é a lagoa mais alta da cidade de Rio de Janeiro, com 436 metros de altitude. Música 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 A trilha acaba agora aqui, mas a dica é, ande mais um pouquinho, que vai conhecer o Véu da Noiva, o Circuito das Águas aqui da CEDAI, área de tratamento aqui bem bacana, é uns 500 metros do final da trilha, vale a pena. É isso pessoal, chegando ao fim de mais um episódio, espero que tenham gostado, se curtiram aí o Parque da Pedra Branca, tem mais um vídeo bacana lá no meu canal, pra vencer a pau da fome Camorim, andamos aí com uns 12 quilos aí, por 18 ou 19 quilômetros, fazer um treino pra fazer a Petroteria, treino de carregar a mochila cargueira, é isso, espero que tenham gostado, qualquer dúvida aí mande um comentário, se inscreva no canal, um abraço, até a próxima! Música